E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de agora, continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Europa Universalis 4 com Portugal doblando o mundo né moleque, aliás não o mundo mas pelo menos as Américas. Se vocês gostam dessa série por favor deixem seu like, isso é muito importante, não esqueçam também de se inscrever no canal, divulgar para seus amigos, trazer gente nova para o canal que isso também ajuda demais aqui e dá aquele ânimo maroto para a gente continuar com esses joguinhos diferentões aqui que a gente tanto ama né. Mas enfim, o que acontece, o último episódio a gente avançou aqui em cima de um dos países que compõem os Incas né e eu pretendo ir nesse episódio avançar um pouco mais, eu pretendo começar a desenvolver a nossa colonial nation ali. Do mesmo jeito que aqui na parte da Lusiana eu já pretendo arrumar alguma maneira de dar a independência suficiente para eles né, dar a economia suficiente para eles para eles me darem mais um mercador né, que eles precisam de ter 10 províncias e para eles começarem a colonizar sozinho né, porque eles estão só com a quantidade mínima de províncias para serem uma colonial nation, mas não tem porcaria nenhuma, eles não tem nada, dinheiro nenhum nem nada. Mas enfim né, de qualquer forma a gente tem guerra ok, a gente tem guerra aqui com os ingleses e para falar a verdade para vocês, nessa guerra contra os ingleses eu pretendo literalmente cagar para ajudar a França. Eu não vou gastar meu main power, eu não vou nem fudendo fazer nada para ajudar eles ali, a não ser mandar meus halfships né, eu já mandei meus halfships para lá, vou mandar meus halfships para dar blockade e enfrentar a marinha deles se tiver e tudo mais. E nesse episódio também eu pretendo começar a colonizar as Bahamas, muita gente falou, caso pelo amor de Deus, colosinha estranha e tal, tem evento lá e tal, 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 ok, vou colonizar tá, assim que liberar um colonizador eu vou lá colonizar, até porque também eu já não tenho muito lugar chave para colonizar né, a maioria das expansões agora minha pode ser feita por invasão, então enfim, eu estou mais tranquilo né. Mas, tirando isso aí, nosso objetivo aqui então agora no curto prazo vai ser fazer um clan aqui em cima de Ruiula, Ruiula né, Ruiila na verdade, que vai ser uma desculpa de guerra para a gente invadir eles né, e arrebentar tudo, para a gente invadir esses caras e dominar tudo aqui. E eu também pretendo sim vir aqui para o lado de Moçambique, muita gente falou também né, nossa vem e tal, eu vou realmente tá, agora alguma pessoa na verdade um comentário eu vi falando que tem como comprar província em região de Trade Company, eu realmente dei uma olhada e não achei tá, não achei, eu não sei, tá ligado, talvez seja pelo fato aqui de eu estar em guerra, ok, que não deu, então vou dar uma esperada e vamos ver. ver aí, se a gente vai conseguir talvez comprar, porque dinheiro não falta para a gente né, talvez a gente possa comprar ao invés de declarar guerra contra a Índia, que é um paizinho bem forte tá, eles não são tão atrasados assim na parte militar e tem quantidade pra caramba, principalmente esse, vem de Aranagara aqui, para quem não sabe significa Reino da Bisnaga, eu não tô zoando não, pesquisa no Google esse nome, enfim, vamos lá então, não tem nada de interessante aqui no início, cortar o vídeo e esperar a desculpa de guerra aqui para a gente entrar em Egonzica de novo. Ok galera, seguinte, tá, passou-se um tempo aqui né, pouco tempo na verdade, e temos um novo objetivo de curto prazo muito grande, ah, vale a pena lembrar também que tive algumas batalhas aqui navais com a Inglaterra, tive algumas perdas, mas poucas, nada muito absurdo, e enfim cara, na verdade tipo, na verdade eu falei que não teve nada absurdo, mas eu perdi quase todas as minhas caravelas, tudo bem, não acho ruim, porque eu tenho dinheiro pra repor, e a minha participação de guerra subiu pra caralho, né, foi pra 24% sem gastar nada de mempower, o importante é que é o mempower, cara, e se começar a chegar no máximo o meu mempower, que inclusive agora vai acabar de chegar no máximo, é, eu vou começar a construir mais soldado, certo, então não tem muito problema isso não, certo, é, vou começar aqui já a construir uma, uma terceira tropa, digamos assim, uma terceira, um terceiro exército, pra ficar aqui na Europa e tudo mais, né, talvez ele não fique só na Europa, mas enfim, né, seria interessante eu ter um em cada continente, isso ajudaria demais, nem que sejam uns 20, né, mas enfim, vou construir aqui então, uns, pelo menos uns 5k aqui, certo, de, de infantaria por enquanto, na verdade eu vou construir uns 6k mesmo, já vou construir aqui uns 2 de, de, ah, já empolguei, 2 de cavalaria e 3 de artilharia, pronto, maravilha, depois eu construo um template ali, né, pra ficar construindo exército mesmo, mas, temos agora condições de atacar o cara aqui, e o que que eu falei pra vocês que a gente tem um objetivo de curto prazo, bem, ah, inclusive eu tenho um, um, um colonizador aqui pra mandar, vou mandar na Lusiana, né, inclusive a minha colônia aqui lá vai, tá, nas Bahamas, o que que rola, né, o que rola, é, a próxima, é, instituição a pegar, é a Global Trade, certo, e a Global Trade pra você pegar ela, você precisa de ter, é, o, o Nod mais valioso, certo, na, na sua região, e vocês podem ver ali embaixo ali que a gente não tem o Nod mais valioso, por quê? Porque Sevilla é o segundo mais valioso, bem, é, 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 Pequim, lá na China, é mais valioso que a gente em pouca coisa, certo, pouca coisa, e, aí, é complicado, entendeu, aqui, ó, Portugal é o Trade Power mais forte de Sevilla, e Sevilla é o Nod mais forte de todos, a gente é o, 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 o país com o Trade Power mais forte em Sevilla, porém, Sevilla não é o mais forte, se a gente conseguir isso, a gente consegue literalmente fundar a Global Trade, ganhar um mercador, e a gente economiza muito ponto, dinheiro, tempo, é, em tecnologia, mas aqui, ó, vocês podem ver que Sevilla está com 46,67 de valor, e Pequim está com 46,73, porém, Pequim está subindo muito, porque a China já está começando a passar as reformas e tudo mais, está estabilizando, nesse ponto do jogo, ela começa a subir muito de poder, né, então, eles estão crescendo muito rápido, a gente era o primeiro, a gente perdeu posição pra eles, então, é, o que que eu vou ter que fazer, vou acelerar os processos aqui das guerras contra os nativos, pra começar a mandar mais Trade Power pra Sevilla, e a gente, a, segurar esse primeiro lugar, certo, então, eu já vou declarar a guerra aqui contra esses caras, certo, contra esses nativos aqui, é, na verdade, eu tenho que esperar, né, pra aparecer o clanzinho, cadê, cara, mano, na verdade, eu já fiz o clan, meu amigo, eu já fiz o clan, já, eu tenho que esperar o mês passar, porra, eu tenho que esperar o mês passar, carai, aí, finalmente, finalmente, e, Cusco vai vir pra cima também, que é esse cara aqui, né, pode vir, pode vir todo mundo, vem também você, vem todo mundo pra gente, não tem problema, que a minha intenção aqui é dominar o máximo pra se fundar a nossa Colonial Nation, e, é outra coisa, eu vou ser louco aqui, tá, eu já vou declarar a guerra também contra esse cara aqui, se for possível, contra Dag, Dagbon aqui, certo, Dagbon que não é bom, ha, 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 mas, enfim, eu já aprendi a declarar a guerra contra eles, porque, quero ver se eu já consigo dominar essas regiões aqui também, até mesmo, até Benin, se pá, eu já posso declarar a guerra, vou tentar ir pegando todas as regiões das minhas, é, da, das minhas Trade Companies, certo, pra agregar valor de Trade Power, pra mandar lá pra Sevilla, e, enfim, né, eu vou acelerar esse processo, na verdade, porque eu, eventualmente, ia fazer ele, mas agora num processo um pouco mais acelerado, né, então, enfim, vamos lá, vamos começar aqui a treta, é, muita gente falou, nossa, Kratos, nessas guerras de nativo, você pode deixar as suas Colonial Nations fazendo as guerras pra você, e aí você economiza em Pain Power, é verdade, porém, eu posso até economizar em Pain Power, mas não tempo, tá, tempo eu não economizo, não, porque as Colonial Nations, mesmo colocando elas no modo agressivo, que, inclusive, eu vou fazer isso agora, tá, tem o modo de combate que eu vou colocá-las no agressivo, que, no caso, seria pra, na verdade, eu vou colocar elas pra Seed, ó, não, pode ser Seed, não, eu vou colocar ela no agressivo mesmo, o que é contra, na sua Colonial é melhor, por enquanto, mas, o que que acontece, mesmo ela no modo agressivo, eles são muito batata, cara, a IA é muito batata, eles não vão, eles, se, eles, mano, vocês lembram, quando eu tava dominando aqui Cusco, eu deixei pra eles dominarem Cusco aqui, velho, só por Deus, mano, se eu não fosse lá e dominasse Cusco aqui, mano, eles nunca iam encerrar essa guerra, nunca, eles são batata demais, então, enfim, é meio foda isso aí, tá ligado, ó, trade efficiency mais 10 é muito bom, vou pegar, porque vai me dar mais 10 de grana aqui, né, e como era, se isso é muita grana, mas, enfim, então, eu vou dominar aqui essas paradas, é, já vou atacar esse cara aqui também, ele não tem aliado, então, ele tá, tipo, alone in the fucking dark aqui, né, esse Dagobono aqui, eu tô vendo também que o outro cara aqui, né, ele tá em guerra com o outro cara ali, mas não tem problema, não, inclusive, na verdade, ele tem nível militar 11, a gente tem nível militar 15, indo pra 16, e eu tô sem general, tá, eu tô indo aqui sem general, tô ligado, tô ciente da parada, a gente tá em 50 mil guerras ao mesmo tempo, eu só não posso tirar aqui o meu explorador, né, mano, e outra coisa, a gente explorou todos os mares, tá, acabou, literalmente, tipo, acabou, não tem mais mar pra explorar, então, eu vou pegar esse meu explorador aqui, na real, e vou tirar ele, falar a verdade pra vocês, eu prefiro ter um general do que um, não, se bem que esse general, esse, nossa, se bem que ele é muito bom, né, não, o Matheus Pouzinha, ele é muito bom, cara, vou deixar ele aí, não vou dispensar nunca na minha vida um almirante de maniúver 5, choque, nossa, nem fodendo, não vou mesmo, mas enfim, vamos, vamos, vamos ir dominando aqui de boa, eu pretendo, na verdade, andar rápido com essa guerra, pra falar a real, porque, enfim, né, a gente tem pouquíssimos anos aí pra fazer o Sevilla disparar na frente, então, meio que obrigado, né, e outra coisa que eu tô usando também é um bônusinho aqui de mais 15 de manpower recover speed, por isso que eu tô ganhando tanto manpower, na real, tô, ixi, deu o Doomsday aqui nos Astecas, tadinho, nossa senhora, Doomsday é um evento que fode todo mundo, viu, é, é um dos maiores problemas pra quem joga com a América Central, esse Doomsday, por causa da religião deles lá, é um cocô, mano, é, 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 é uma bosta, mas já é uma bosta, esses caras não tem guerra comigo não, né, é, mas os caras tão aqui, ó, todos sapecos, mano, tô gostando disso não, enfim, vou me dominar nessa parada aqui, opa, mais uma colônia, onde foi? Ah, tá, essa colônia aqui ficou pronta, boa, bem, eu vou, já que eu tô querendo aumentar o trade value ali de Sevilla, eu vou ir colonizando essas regiões aqui do sul da África, que tem região muito boa, tipo essa aqui, ó, 9 de development, né, é muito boa mesmo, e a gente tá colonizando bem rápido, cara, porque, ah, outra coisa também que eu fiz, eu passei o debate de novo de colonização, por isso que eu tô com 4 colonizadores, e o Goblossedra aumenta em 20, então agora as coisas vão começar a andar bem mais rápidos, né, bem mais rápida, na verdade, então, vai de boa, mais um bonuzinho aqui dos carinhas, ah, e o meu administrativo pode estar no máximo, cara, tipo, tá lotadaço, eu, na verdade, acho que vou pegar a tecnologia de uma vez, é, vai compensar, cara, porque, mano, tá toda hora chegando no máximo, já até reduzi minha inflação, já fiz tudo que tinha pra fazer, minha estabilidade tá nível 3, não tem mais nada pra reduzir, na verdade, eu vou até pegar também a tecnologia militar, bom que aí nos combates a gente já fica de boa, né, e tem como a gente trocar aqui, se não me engano, o canhão, né, vamos trocar o canhão da vez, não tem problema não, o canhão é minoria, né, e fica na backline, ou seja, ela não morre, né, de cara, quando você troca, diferente da infantaria, se você trocar no meio da guerra, você tá fudido, e, enfim, mano, vamos lá, vamos avançar aqui, ué, esse cara tem guerra comigo? Não, mas tem como eu passar no território dele, que bom, que bom, talvez eu tenha acesso militar, não tô sabendo, tá, deixa eu ver essa guerra aqui, tá, aqui tá de boa até, vamos vir pra, na verdade, eu vou dividir esse cara em dois, vamos vir pra cá e pra cá, na verdade, o cara tem um general nível 3, né, cês tão vendo aqui que o cara tem um fudendo general 3, velho, o cara não tá pra brincadeira não, moleque, é, o bicho tá fudido ali, mano, e, ó, nossa, 20 de Arbitradition ou 50 de Military Power, caralho, é óbvio que eu pego 20 de Arbitradition, no momento, eu prefiro muito mais 20 de Arbitradition, que, nossa, se bem que o meu Arbitradition saiu de, tipo, 20 pra 40, né, um lixo, meu Arbitradition não tá muito bom, não, porque a gente não vem, na verdade, a última guerra que a gente fez contra a Espanha, né, não foi lá tão boa assim, né, se a gente tivesse travado umas boas batalhas lá, a gente estaria com um Arbitradition bem bom, na real, mas tudo bem, tudo bem, acontece, né, mano, nem tudo é feito de flores. Provavelmente agora a Sevilla já deve estar disparada na frente, em primeiro, aí, ó, já disparou um pouquinho na frente, tá vendo, dois, dois de Ura a mais do que Beijing, dois ducados, na verdade, né, é, então tá de boa, tá ligado, no total, na verdade, ah, mentira, menti pra vocês, na verdade, esse aqui é o incoming, eu tenho que ver o total, no total a gente ainda tá atrás em 0.2, caramba, velho, que porra, se eu tivesse, se eu conseguisse segurar, não, se bem que não adianta nada segurar esse outgoing, o total é a junção de tudo, né, do incoming e do outgoing, e do local, na verdade, né, o incoming e local, enfim, é, é, moleque, dá sempre o que correr aqui, mano, pra conseguir essa parada, velho, vou falar a verdade pra vocês, eu tô bem afinsão, viu, de conseguir essa treta, mano, na moralzinha mesmo, vou dividir, aqui em dois, mandar aqui pra dar um reforço, pra andar mais rápido nessa bagaça, tem que andar rápido essa guerra aqui, velho, pelo amor de Deus, mano, acelera esse processo aí, mano, já tamo em 95, caralho, quando eu falo 95, vai, vem na minha cabeça direto em 1995, né, até meio estranho, enfim, vou cortar o vídeo, galera, vou cortar o vídeo, esperar essas guerras acabarem, não tem nada de mais, não tem desafio nenhum nessas guerras, cara, essa é a grande verdade, e vão dominar aí as regiões das minhas trade companies, Ok, uma guerra já acabou, aqui contra Dagbon aqui, peguei só dinheiro e as regiões, além de um transfer trade power também, que é muito bom, então, bom, a parte aqui já do, do trade nord aqui da, da Ivory Coast, né, da Costa do Marfim, já tá quase toda pra gente, tirando Benin, que a gente vai dominar agora, então eu já vou declarar guerra contra Benin de uma vez, já tenho clan aqui já, é só declarar guerra e pegar, e aí a gente vai ter mais um, né, mais um port aqui, né, e aí eu acho que a gente já garante já uma vantagem razoável em cima de Pequim, pra falar a verdade, tudo bem que quando ele tá instável, né, a região aqui produz bem pouco, mas vai dar pra fazer os clãs antes de 1600, vai fazer os cores, aliás, eu sempre fico falando core e clã trocado, mano, mas enfim, vocês entendem, né, vou só chegar aqui com a galerinha de boa, em relação a Kill, né, que na África, seria interessante a gente atacar também, querendo ou não, se a gente atacasse aqui, a gente também ia conseguir aumentar o nosso, o valor do Nod de Sevilla também, né, a gente consegue transferir, a gente domina toda a rota de comércio, então também seria uma boa, mas enfim, né, foco nessas regiões aqui que eu já tenho o clan pronto, mas aí já tá aqui posicionado, é só literalmente atacar e pegar, né, não tem nem chororô, mano, então vamos lá, vamos atacar aqui, muito bom, mano, eu não tô sem general, mas meia, 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 vocês viram, né, o R-score meia, 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 caralho, é do demônio, e essa parte aqui, a gente tá indo muito bem, os meus vassalos, aliás, os meus vassalos não, né, os meus, as minhas Colonial Nations já estão avançando muito bem, acho que eu vou construir já um, um Spy Network aqui nessa região aqui, nesse, nesse paizão aqui muito louco, Chachapoia, bem bizarro o nome, né, mas, enfim, vou ver se eu consigo construir lá, já vou tirar aqui esse aqui, já vou dominar aqui a capital deles, eu vou ver se eu consigo pegar uma região de Cusco, eu vou pegar o máximo de região possível, desde que eu não crie uma colisão enorme em cima de mim, certo, porque como eu falei pra vocês, mano, o mais importante agora é a gente assegurar essa, essa instituição, falar a verdade, tá, pegamos aí a capital dos caras, se eu quisesse fazer paz agora, eu já poderia fazer, mas, eu vou tentar dominar Cusco, certo, eu vou tentar dominar Cusco de uma vez, já vou ir em cima deles ali, dominar essa região aqui, pegar o máximo de Warscore, pegar dinheiro e tudo mais, né, e aqui também, mano, eu vou, eu não vou nem cortar o vídeo, eu vou esperar aqui a gente pegar Benin de uma vez, certo, inclusive Benin tem uma marinhazinha aqui, pra uma, pra uma, pra um país de uma província, eles têm oito caravelas, e quatro barcos de transporte, é muita coisa, tá, falar a verdade, ah, e outra coisa, eu tenho dívida pra pagar, porque, apareceu um evento, mano, pra, pra aumentar o, o profissionalismo da galera, né, do meu exército, e como o exército tá começando a ficar grande, quando aparecer esses eventos de aumentar o profissionalismo, pagando dinheiro, é a melhor opção que existe, cara, porque, mano, dinheiro a gente consegue, né, velho, treinar a galera é difícil agora, quanto que eu preciso aqui, eu preciso de 35 pra fazer mais um claim, vou esperar então, eita, tem o porto bloqueado, ah, tá, Benin, tudo bem, Benin já era, menos um paizinho, então, beleza, vamos pegar aqui, não deu pra fazer porra nenhuma, vocês podem ver aí, que a colisão que pode formar em cima de mim, é só a Espanha, tadinha, né, solitária e sedenta, por alguma coisa, e, eu lá vou fazendo aqui, core loucamente, também já vou adicionar elas aqui na, na Trade Company, né, tem que sempre lembrar de fazer isso, vamos adicionar elas na Trade Company, moleque, e, enfim, maravilha, então, temos aí já, todas as províncias aqui, dessa parte, pelo menos, pra gente expandir mais aqui, os nossos domínios na Costa do Marfim, a gente tem que colonizar, a gente pode atacar esse país aqui de cima também, que eu nem conheço ele, inclusive, não, na verdade eu conheci, é Yao, Yao, a gente pode fazer ali também, e a gente pode atacar essa região da Angola, né, que também faz parte da Costa do Marfim, meio bizarro, né, a Costa do Marfim é gigantesca, um dos maiores lados do jogo, mano, pega lá do sulzinho da África, até aqui em cima, mano, é gigantesco mesmo, velho, e tem uma região, tipo, que não tem como colonizar nem nada aqui, gigantesca também, né, só uma regiãozinha aqui no meio, mas beleza, beleza, no geral, tamo, tamo bem, deixa eu ver aqui agora já, aí, maravilha, o total a gente já passou Pequim, mas, não vamos abaixar a guarda, vou terminar aqui então, a guerra do, dos caras aqui, né, essa guerra, nossa, eu preciso ver, mano, os caras estão guardilhas aqui, mano, ó, mas eu vou terminar essa guerra aqui contra Cusco, já tentar dominar o máximo possível, quem sabe até mesmo, já criar, ó, nosso peruzão, que eu já tenho o nome, que vocês falaram pra caramba, pra colocar na minha coluna, eu não deixo do... Ok, tá na hora então, de fazer a paz, já fiz paz com Cusco, peguei todas essas regioenzinhas aqui, perto aqui, né, inclusive uma mina de ouro também, já vamos começar aqui com o ouro, não deu pra pegar a capital deles, Cusco, né, porque o R-Score é alto e tudo mais, e agora eu vou tentar fazer um fone que seja em Hula aqui, se não der, não tem problema, certo, mas eu acho que vai rolar sim, vai rolar, vocês podem ver aí que, mano, é a colisão aí que vai formar contra a minha, é a batateira dos infernos, não tô nem aí não, pode ser, não tem problema, é, vou pegar tudo aqui, e, bem, temos agora, essa coisa linda e maravilhosa, aqui, e aí, só que existe um problema, we have a problem na verdade, porque essa terra aqui, terra de Escobar, foi pra minha colônia aqui de cima, mas, eu acho que quando formar nosso colonial nation aqui embaixo, é, essa região aqui de terra de Escobar, Escobar, que era do meu aliado, né, que ele anexou, ele vai pra minha colonial nation, se não for, não tem problema, de todo jeito, não faz isso, ó a menor diferença, mas, enfim, eu só tenho que tomar cuidado aqui agora, porque, as únicas regiões que eu posso fazer core, é as regiões que não estão aqui, certo, primeiramente, eu vou converter a religião, a religião de algumas regiões aqui, pra depois fazer os cores, e formar a nossa colonial nation, com as regiões que estão convertidas, na verdade, já tem uma província já, né, com core, aqui, as outras três aqui, que eu estou convertendo já, de religião, eu já vou fazer o core nelas depois, e aí, a quinta também, sempre, quando você for fazer uma colonial nation, você quer que ela saia da sua religião, converta para a sua religião, depois faz core nelas regiões que você converteu, melhor, e, também, eu já estou aqui com uma porrada, uma craiada aqui, de soldados, esperando, pra atacar, a região da África aqui, certo, já trouxe eles pra cá, já tá prontinho, inclusive, é, eu já posso atacar também, essa região aqui, de Tchachapóia aqui, né, se eu quiser, eu já posso atacar, já tenho clã aqui, já, aqui já, terra de Escobar, já tem clã, enfim, mano, já tamo tudo, tudo louco, mano, a questão é, os nativos vão sofrer na minha mão agora, velho, agora eu realmente vou dar uma expandida forte aqui, por causa daquele, do trade nod, né, então, enfim, mano, o foda é, na verdade, é uma extension, então, na verdade, o ideal seria a gente não fazer nenhuma guerra agora, e a guerra da França com, é, a Inglaterra, mano, só por Deus, velho, os caras não avançaram um centímetro, juro pra vocês, mano, eles não avançaram, ah, mano, a França é retardada, velho, a França é idiota demais, sei lá o que a França tá arrumando, falar a verdade pra vocês, não sei nem onde o exército da França tá, a França tem um exército gigantesco, dá pra ver o tanto de aliado que a gente tem, que eles têm do lado deles, a guerra tá na mão deles, tá ligado, tipo assim, é pegar, velho, só isso, e eles não tão fazendo nada, sei lá, cadê o exército da França, velho, na moral, cadê o exército da França, deixa eu ver aqui, calma aí, cara, a França tem mais exército que eu, velho, o que que tá acontecendo, o que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei, tá, mas, pelo menos agora estamos na frente de Beijing, né, de Pequim, por um pouquinho, ainda preciso de melhorar essa diferença aí, é, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou atacar esses caras aqui, certo, eu realmente vou atacar eles, é, eu não sei, velho, é foda, galera, atacar esses caras, mas eu acho que dá pra atacar sim, porque, eu tô adicionando essas regiões na minha Colonial Nation, e tudo mais, né, só, não, Colonial Nation, na Trade Company, mas mesmo assim, quando eu domino, não vai rolar, eu primeiramente tenho que fazer corpo, pra depois colocar na, 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 no negócio, né, putz, que merda, hein, tá, ok, eu vou voltar aqui então, pra encerrar essa revolta aqui, e, vou esperar um pouquinho aqui, antes de declarar guerra, certo, se o meu memória chegar no máximo, a gente vai construindo novos exércitos, e tudo mais, galera, é o seguinte, mano, a corrida entre Pequim, e Sevilla, continua, eles tão, um pouquinho na minha frente ainda, isso, porque, na verdade, as regiões que eu dominei, né, e toda a minha tática de, de primeiramente, ter que converter com a religião, pra depois converter, fazer o core, né, demorou, mano, acabou que demorou mais, converter a religião, demorou de muito, então, meio que demorou pra eu fazer o core, e o meu verxer está alto, isso diminuiu o meu trade power, mas nada muito absurdo também, né, mesmo que eu sei, talvez, eu ainda não conseguisse fazer isso, fazer Sevilla ser o maior trade power, e faltam alguns meses, na verdade, faltam dois meses, pra, pra, pra entrar em 1600, e aí, a partir de 1600, não quer dizer que a partir, tipo, bateu 1600, a China vai conseguir o global trade power, mas, existe a possibilidade, é meio que probabilidade, né, então, é o seguinte, é, eu não ataquei mais região nenhuma, justamente pra não aumentar o meu overextension, que inclusive eu estou fazendo o possível e o impossível pra reduzir, eu vou fazer uma medida, tipo, drástica, pra, pra tentar aumentar o meu trade value aqui em Sevilla, eu tô construindo um workshop, eu tô meio que sem dinheiro, vocês podem observar, né, por causa de alguns eventos que apareceram, inclusive eu tenho empréstimo pra pagar e tal, e o próprio overextension também reduz bastante o lucro com o comércio, né, mas não necessariamente o trade value de Sevilla, e a atitude desesperada que eu vou tomar, é aumentar development, tá, aumentando development, galera, de algumas regiões, você consegue aumentar o trade value, tá, dessas províncias, e consequentemente o trade value do trade node da região, da província, é, fazendo isso aqui, cara, pode ser que a gente consiga aumentar um bocado, não sei se vai ser o suficiente, mas um bocado, de qualquer forma, se não for o suficiente, pelo menos grana é garantido de eu ganhar, certo, uma boa pedida de eu fazer isso aí, é justamente em regiões que produzem vinho, tá, é, vinho eu acho que aqui na região de Sevilla, é, é, é o bagulho mais valioso que eu tenho, né, tem que ver ali o tanto que vai, vai me dar de, de trade value a mais, ok, então, enfim, vamos dar uma olhada aqui nos, nos bagulhos aqui, cadê, cadê, production, 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 cadê, 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 não, é trade goods, exatamente, e, bem, tá aí, né, tem uma região até com cobra aqui, mas essa região na verdade nem é de Sevilla, né, é de baixo, é uma região diretamente de Sevilla, que nem a própria região de Sevilla, certo, então eu vou fazer aqui, certo, essas melhorias, como eu falei pra vocês, essa aqui é uma atitude absurdamente desesperada, tá, do, do cidadão, na verdade eu devia olhar justamente aquele 0.8 ali, tá vendo, pois é, pois é, vou aumentar aqui, e vamos ver, eu gastei 200 pontos só pra development, hein, caralho, isso é bastante coisa, e uma coisa que eu poderia fazer também, é fazer aqui o demand diplomatic support, porém não vai rolar, não vai rolar, porque se eu fizer isso aí, minha lealdade vai ficar abaixo de, de, de 40, né, e aí os burgueses vão ficar putos, então não vai rolar fazer isso aí, pedir ponto pra eles agora, então, enfim, vamos ver, cara, vamos ver, ó, é, a gente tem 45.97, vai passar pra, vamos ver aqui de novo, 46.18, aumentou, um 0.3, 0.20, alguma coisa assim, mas eles continuam na nossa frente, velho, filha da mãe, cara, filha da mãe, é, a maneira mais fácil mesmo de eu conseguir, aumentar esse value aí, seria fazendo aqui os, 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 os clans, né, fazendo os cores, na verdade, mas os cores vão demorar, cara, esse é o problema, os cores vão demorar, né, eles vão demorar, um bocadinho, então, véi, triste, mano, talvez ainda eu dê a cagada, grande, de, a gente não, ah, e outra coisa, a França aparentemente agora, decidiu avançar em cima da, da Inglaterra, finalmente, mas, ah, peraí, não, vai ter nada de bom aqui, véi, a única coisa que eu poderia fazer, é aumentar o meu mercantilismo, né, pra ver se eu aumento um pouquinho, o nosso trade value, vai, cadê, será que vai aumentar? provavelmente, eu acho que não, se aumentar é muito pouco, é, vamos rezar, pra nos primeiros meses, eles não pegarem, até agora ninguém pegou, certo, até agora ninguém pegou, cara, até agora ninguém pegou, a China pra eu pegar, mas não pegou ainda, caralho, velho, nossa, isso aqui tá tipo assim, ó, cozinha, só tá, só tá piscando, cara, nossa, seria muito bom, se eu conseguisse pegar essa parada, se der tempo, de eu conseguir fazer, os cores aqui, velho, nossa, eu vou pegar com certeza, pior que o core, fica pronto, só ano que vem, enfim, a gente vai ver isso, no próximo episódio, tá galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, próximo episódio, então a gente vai dar uma olhada nisso, eu não vou fazer guerra, enquanto eu decidir, quem vai pegar essa instituição aí, vou fazer o possível e o impossível, pra pegar essa instituição, se a conversão dessa língua, a gente tivesse sido mais rápida, aqui pra não fazer colonial nation, aqui no Peru, com certeza eu conseguiria, mas acabou demorando muito, cara, acabou demorando muito, mesmo eu tendo, um, um missionário strength de 9, tá, é, é, é mais difícil, converter int, do que as regiões lá, do, dos aztecas, certo, aquelas religiões lá, é mais fácil de converter, my bad, mano, mas enfim, vou encerrar por aqui então, se você está no problema, deixa seu like, se inscreve no canal, de volta para seus amigos, isso ajuda demais, e esse aí meus queridos muito caros de todo mundo, valeu, até a próxima.